Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As obras e o traço inconfundível do maior arquiteto brasileiro vão ser, a partir de agora, protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Uma portaria do Ministério da Cultura homologou o tombamento do conjunto da obra de Oscar Niemeyer. Os palácios do Itamaraty e da Alvorada, em Brasília, o Sambódromo do Rio de Janeiro e o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O trabalho de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros, está em diversos locais do Brasil. São pelo menos 27 projetos espalhados pelo país que agora passam a ser protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A maior parte das obras de Oscar Niemeyer fica aqui em Brasília e entre as mais importantes está a Praça dos Três Poderes. O arquiteto projetou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que juntos são o coração do governo brasileiro e o cenário das decisões mais importantes do país. Foi um momento tão feliz e que a obra do Oscar ressalta, é claro, pela dimensão real que ela possui de valor e pela sua dimensão histórica. Ele constrói monumentos, obras que não perdem a dimensão humana, mas que ao mesmo tempo representam aquilo que a cidade queria ser, uma cidade capital de um país. Quem vê, logo reconhece. Pelos traços, né? Esses traços do Niemeyer é inconfundível. Só ele que tem mesmo. E não há quem não admire. É um motivo de orgulho, até porque ele também é um grande artista do nosso país, né? Ele é fenomenal. O trabalho de Oscar Niemeyer foi tombado pelo IFAM por reunir elementos importantes para a história e a cultura do país. Com a proteção, qualquer intervenção nas obras tombadas deve passar pela avaliação do Instituto. Um reconhecimento da contribuição da obra do arquiteto para a sociedade brasileira. As obras do Oscar é tudo aquilo que a gente queria que o Brasil fosse. Belo, digno, inventivo, leve. Eu acho que a obra do Oscar tem essa dimensão que transcende a ele mesmo, que transcende ao nosso tempo. Os aviões da Força Aérea Brasileira têm ajudado a salvar vidas de pacientes que precisam de um transplante de órgãos. Há um ano, o presidente Michel Temer assinou o decreto que determina a disponibilidade de aviões da FAB para transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante em todo o território nacional. As lembranças de uma vida com restrições depois que uma bactéria chegou ao coração ainda estão frescas na memória da pequena Ana Júlia. Minha mãe não deixava eu correr porque o médico falava que ela pode morrer a qualquer momento. Mas isso é a história que ficou para trás. Às vésperas de completar 10 anos de idade, Ana Júlia também comemora o primeiro ano com um novo coração. O órgão que bate no peito da menina de Lusiânia, cidade goiana do entorno do Distrito Federal, veio de Minas Gerais, num voo da Força Aérea Brasileira. Transporte que só foi possível depois que o presidente Michel Temer assinou o decreto há exatamente um ano, determinando que uma aeronave da FAB fique sempre à disposição para realizar o transporte de órgãos doados. A mãe de Ana Júlia conta que o avião chegou na hora certa. Quando não tinha esse avião, os órgãos se perdiam e muitas crianças que precisavam de um transplante não conseguiam e chegavam a falecer. Em um ano, a Força Aérea Brasileira já transportou 275 órgãos para doação, em quase mil horas de voo pelo país. Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho do ano passado, apenas cinco órgãos haviam sido transportados pelos aviões militares. No mesmo período de 2017, esse número subiu para 86, um aumento de 1.600%. Os órgãos mais transportados pela FAB neste um ano foram fígado, coração e rim. Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina são os estados de onde saíram a maior quantidade de órgãos. Por outro lado, São Paulo, Pernambuco e o Distrito Federal são os destinos mais frequentes. Ana Júlia diz que agradece todos os dias pela Vida Nova. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse coração. Eu agradeço aos pais da Maria Eduarda. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o assunto. Ele disse que o decreto assinado há um ano ajudou a salvar vidas. Mais 19 municípios em seis estados tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional. Em parte das localidades, como Buritizeiro e Pai Pedro, em Minas Gerais, o problema é o extenso período de estiagem. Outros municípios, como Salto do Céu, no Mato Grosso e Óbidos, no Pará, estão em situação de emergência devido a chuvas intensas, inundações e enxurradas. A medida vai permitir que prefeituras solicitem apoio federal para ações de socorro, assistência, serviços e recuperação. Para receber apoio material e financeiro da Defesa Civil Nacional, os municípios devem apresentar um relatório com o diagnóstico dos danos e o plano detalhado de resposta. Após análise técnica, o Ministério da Integração define o valor do recurso a ser disponibilizado. E você, já se imunizou contra a gripe? Este ano, a campanha de vacinação do Ministério da Saúde foi ampliada para todos os cidadãos em vários estados. Quem for se vacinar deve ficar atento. O prazo termina amanhã, 9 de junho. A aposentada Marise Perini aproveitou a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe e foi ao posto de saúde. Vim hoje. Cheguei, tomei e acabou. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até esta sexta-feira como um esforço do governo para alcançar a meta, que neste ano é imunizar mais de 90% do público-alvo. Entre os beneficiados estão pessoas com mais de 60 anos de idade, professores, profissionais de saúde, indígenas, população carcerária e crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos de idade. Até o fim da semana passada, quando foi divulgado o último balanço, 41 milhões e 300 mil pessoas do público-alvo tinham sido vacinadas. O Amapá era o único estado a atingir a meta, com 95,6% do público-alvo imunizado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. Por causa da baixa adesão inicial, o Ministério da Saúde autorizou a vacinação nos postos para o público em geral. Mas essa opção ficou a cargo dos estados e municípios. Nem todos aderiram. São Paulo foi um deles. Dona Jandira ainda não tomou a vacina, porque estava, olha só, gripada. Agora, já em plena saúde, a aposentada não vai deixar de se proteger contra uma nova gripe. Agora vou tomar, hoje vou tomar. Na vacina fica protegida. Fica nova. Tá certo, dona Jandira. E nós ficamos por aqui. Voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Olá, pessoal. Uma boa noite para você e a expectancy. Para você e a maioria que você trabalha por aí, o que você trabalha por aí, o que você acha, o que você acha? E aí E aí E aí Tchau, tchau.